Senhoras e senhores, É um privilégio estar aqui hoje, celebrando... A Miss Brasil 2008! Eu sou o Miss Brasil 2008. Bem, eu sou o Joãozinho Brasil. Eu estive entrevistando algumas das candidatas à Miss Brasil 2008 Holanda. Com vocês... Mari Kriker, você vem de onde? Eu vim de Rondonha, cidade de Paraná. E qual a sua idade? Tenho 22 anos. Qual foi o último livro que você leu? Eu não leio muitos livros, mas leio artigos sobre fixa, moda... Qual filme que você assistiu que mais te marcou? Guarda Costa. Por quê? Porque é um filme que fala de romance e eu gosto muito de romance. Qual é o seu ídolo brasileiro? Daniel. E por quê? Porque é um cantor também romântico, eu acho ele lindo por isso. Esporte preferido? Meu esporte preferido é handball e pizza. Se você sai para beber com os amigos, Qual é o seu lugar preferido? Ah, eu gosto de um barzinho, uma discoteca, um café. A sua cor predileta é? Tenho duas cores prediletas, azul e verde. E a comida tem que ser? A comida tem que ser brasileira, aquele modo de arroz, feijão, carne, ovo. Tem que ser uma comida brasileira, sim. Nada de dietas? Nada de dieta. Carro ou moto? Moto, com certeza. Sou apaixonada por moto. Holanda, por quê? Porque tem um verde natural, um ar livre e porque eu acho um país super desenvolvido. Cinema ou DVD? Claro que cinema, mas também gosto de curtir um DVD em casa. Frase que você nunca esquece? Nunca desista, sempre persista. Conselho que você já recebeu e devia ter seguido? Insistir e não desistir. O seu orgulho brasileiro? É de ser brasileira, com certeza. Para mais detalhes, visite o site www.missbrasil.ml Com vocês! Eu estou com a Círia Rubin. Você vem de onde? Eu venho de Januária, Minas Gerais. Qual a sua idade? Tenho 24 anos. Qual foi o último livro que você leu? O Mistério de Círia e o de Robert Tempo. O seu ídolo brasileiro? Jorge Versilo. E por quê? Porque as letras da música dele falam de alma, falam de espírito e é isso que me toca. E qual o filme que você assistiu que mais te marcou? Eu penso que A Vida Bela, com o Roberto Nanini. A Vida Bela é lindo, é lindo. Esporte preferido? Dança. Eu gosto de dançar. Se você sai para beber com os amigos, qual o lugar preferido? Eu vou no barzinho, em Copacabana, a beira-mar, com vários poetas, com muita cultura. É muito linda tudo o que eu mais gosto. A sua cor predileta? Vermelho. Carro ou moto? Moto. Moto. A comida tem que ser? Tem que ser caipira mesmo. Holanda por quê? Porque é mais amplo. É mais... É como se fosse mais aberto. É mais amplo. Se eu gritar na Holanda, eu sei que eu vou ser ouvida. Cinema ou DVD? DVD. Frase que você nunca esquece. Sim. Esteja onde estiver, mas esteja lá. Conselho que você já recebeu, e deveria ter seguido. Síria, não use emoção, use a razão. O seu orgulho brasileiro? A natureza. A natureza é linda. O Brasil é lindo, pela natureza. Para mais detalhes, visite o site www.missbrasil.nl com vocês. Samara Silva, de Araguanã. Você vem de onde? Sou de Araguanã, Tocantins. E qual a sua idade? 20 anos. Qual foi o último livro que você leu? O último? Eu trouxe do Brasil Os Doze Mandamentos, Sidney Sheldon. O seu ídolo brasileiro? E por quê? Alexandre Pires. Porque eu adoro as músicas dele, tipo assim, falam... As letras são muito bonitas, falam muito de amor, então eu gosto. E qual o filme que você assistiu que mais te marcou? Um Amor para Recordar. Esporte preferido? Voleio de Praia. Se você sai para beber com os amigos, qual o seu lugar preferido? Olha, eu gosto muito de sair em lugar brasileiro para ouvir as músicas que dá saudade, então eu vou para matar um pouquinho da saudade. E tomar uma caipirinha também, que não é nada mal, né? A sua cor predileta? Verde. E a comida tem que ser? Brasileira. Carro ou moto? Carro. Holanda, por quê? Olha, eu vim, tipo... Eu vim conhecer, meu pai me trouxe para conhecer, e eu vi, gostei, achei muito bonito, o clima também é agradável, eu gosto do frio. E então, e tipo, o custo de vida que é muito melhor que no Brasil. E você aprende mais um país de primeiro mundo, você tem oportunidade de aprender coisas diferentes, então fui ficando e fui gostando, e é isso. Cinema ou DVD? DVD. DVD, adoro ficar em casa, tipo, uma pipoquinha, a soza, e assistir um DVDzinho. Frase que você nunca esquece, hein? Uma frase que eu nunca esqueço é quando eu saí de casa e minha mãe falou, vá com Deus, né? O conselho que você já recebeu e deveria ter seguido? Foi que meu pai abriu uma loja para mim e perguntou se eu queria ficar, tipo, com a responsabilidade e eu falei que não, que não ia pegar a responsabilidade e ele vendeu uma loja e eu me arrependo muito disso. O seu orgulho brasileiro? De ser brasileira. Para mais detalhes, visite o site www.misbrasil.nl Com vocês! Natália do Amaral, você vem de onde? Belo Horizonte, Minas Gerais. A sua idade? 17. Qual foi o último livro que você leu? Foi, Feliz Freelete para o Corpo. Isso foi por causa de escola ou porque você gosta? É, porque eu achei bem interessante, né? É sobre uma menina que, assim, sei lá, ela cai numa vida bem errada com um menino, sabe? E ele obriga ela a prostituição, um monte de coisa. Eu achei ele bem interessante. O seu ídolo brasileiro? Ah, eu gosto muito de ver modelos, esses negócios, assim, eu nunca tenho, nunca tive nenhum ídolo, assim, que eu gosto muito, não. Gosto muito do cantor, Belo, e da Ivete também eu gosto, e do Xande. E qual filme que você assistiu que mais te marcou? Titanic. Esporte preferido? Eu gosto de nadar, correr, e de futebol americano. Se você sai para beber com os amigos, qual o seu lugar preferido? Ah, eu ainda não saio para beber com os amigos, porque eu só tenho 17, eu acho que a hora vai chegar ainda para sair para beber, em algum bar. Então, eu espero com isso. A sua cor predileta? Rosa. E a comida tem que ser? Comida brasileira, de preferência. Arroz, feijão, feijoada, bastante. Eu amo. Carro ou moto? Amo moto. Eu adoro moto, grande, sabe? Holanda, por quê? Ai, eu não sei por que que eu cheguei aqui, eu acho que foi o destino que me trouxe aqui, porque eu vim aqui através da minha mãe, e eu não vim, não foi eu que decidi para vir aqui sozinho. Então, eu não sei, foi o destino que trouxe aqui, eu estou muito feliz aqui. Tem mais oportunidades que eu não ia ter no Brasil, eu acho. Cinema ou DVD? Ah, eu adoro ir no cinema com minhas amigas. Assim, todo filme novo que entra, eu gosto de ir, de estar lá, falar que eu assisti no cinema. Frase que você nunca esquece? Jesus te amo. Eu adoro, assim, eu acho que todas as coisas que eu vou fazer, eu ponho Jesus na frente, porque eu sei que se não fosse ele, eu não estava aqui hoje. O seu orgulho é brasileiro? De ser brasileira, eu também amo, porque eu vim de lá, e eu não queria ser de outro lugar nenhum. Então, o meu orgulho é ser brasileira. Para mais detalhes, visite o site www.missbrasil.nl www.missbrasil.com.br A coroa de olho é mario www.missbrasil.com.br A coroa de olho é mario www.missbrasil.com.br A coroa de olho é mario www.missbrasil.com.br www.missbrasil.com.br